Galera, hoje estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui pro canal, só que antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, vem fazer parte aqui da nossa família, se inscreve e deixa o likezão aí, porque a gente tá quase alcançando a marca de 300 mil inscritos, velho, falta menos de 10 mil, então vem fazer parte aqui da nossa família, fechou? Basicamente, gente, olha só, hoje eu tô aqui no Minecraft porque o meu amigo Cole, ele me convidou aqui para a mansão dele, velho, olha essa mansão gigantescamente gigante aqui, velho, é que o Cole tá podendo, né, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, velho, ele falou pra mim me encontrar com ele lá no quarto dele, velho, e o quarto dele fica exatamente aqui no andar de cima, ó, deixa eu chegar aqui que eu sou meio educado, né, deixa eu bater na porta aqui, ó, ó, tô de brincando com o Cole tá ali, gente, pelo amor de Deus, ó, Cole, ó, 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 ó de casa, ó de casa, Cole. Entra aí, Dupau, entra aí, pode entrar, fica bom, tá, valeu, hein, Cole, cadê você aqui, moço? Meu Deus do céu, tá bom? E aí, tô aqui, ó, tô vendo você. Peraí, cadê você, Cole? Ei, menino. Paulinho, aqui na prateleira, Paulinho. Peraí, você tá de sacanagem, né, Fih, é... O que você tá fazendo nesta manhã, Cole? Que... Ué, 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 você não tá sabendo da minha nova habilidade? O quê? Brincar de boneca, que eu vi que você tá brincando de boneca aqui, ó. Não, essa aí é minha amiga, Laura. Que Laura, Cole. Então, né, outra história, fica pra outra minha história. Mas aí que tá, o que acontece? É, pra você fazer o que a gente tem pra fazer hoje, você precisa virar o brinquedo também, meu querido. Não tem como, desse tamanho aí, você não vai conseguir fazer nada aqui. É, tudo bem, Cole, tô vendo que você tá aqui cheio de bonequinho, cara. Meu Deus do céu, tá, como que eu faço pra me transformar aqui em um brinquedo também, Cole? Me diz, por favor, como que eu faço isso? Vou te ensinar, vou te ensinar. Só um momento, dá licença pra pular. Você vai morrer, Fih! Não morro, eu sou imortícara. Brinquedos não morrem. Que que é isso? Você deu um brinquedinho na tua cabeça e que faz você voar? Que que é isso, Cole? É, 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 eu vou te dar um, fica tranquilo, ó. Tudo bem. É o seguinte, pra você que está tomando brinquedo, você precisa simplesmente desse dispositivo brinquedal. Cole, esse negócio é muito pequeno. Ai, tá vendo? A minha mão ficou, ficou, ficou grande. Tá, tudo bem, ó. 3, 2, 1 e cliquei. Uou! Uou, rapaz. Aê, Paulinho virou o brinquedo ET. Falta só o disco voador, deixa eu procurar um aqui. Não tem. Cole, você tá de sacanagem comigo, né, cara? Você tá de sacanagem. Ó, só pra saber assim, como que faz pra voltar assim, só pra... Ah, não existe. Não tem mais jeito. Como que você faz? O que você acha que eu não voltei? É verdade, né? É verdade. Que isso, Cole? Eu tô enroqueando uma. Ai, que isso, Cole? Dá um abraço aqui, Fê. É nóis, Fê. É nóis. Agora você é um brinquedo oficial. Olha só, Paulinho, você tem noção do seu tamanho? Você não tá nem no tamanho desse giz aqui, tá vendo? Caraca, você que desenhou esse aqui, Cole? Tá manjando, enfim. Foi o jeito que desenhei, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade, então, que tipo assim, brinquedos têm vida, é isso? Quando as pessoas não estão olhando? Exatamente. Agora que você virou um brinquedo também, não vai ter nenhum humano olhando. Os brinquedos vão criar vida, entendeu? Só que tem um problema. Hum, qual que é o problema? Existem brinquedos que são do marco. Eu tô vendo, é aquele ali que tem com o olho vermelho ali, velho? Isso, não chega perto daquilo. Aquilo ali é perigosíssimo. Tá, mas eu tive uma ideia, Cole, eu tive uma ideia. Já que você falou que aquele ali é perigoso, é que assim, dois repars, né? Dois repars, você falou que Davi, na verdade, dois repars e quatro aqui é par também, né, Cole? Então, ó, você fala que o brinquedo tem vida ali, ó. Tem duas namoradas ali pra mim, ó, pra você vir. Vamos lá, vamos lá. Mas elas não namoram, elas não namoram. Você tá de sacanagem, né, Cole? Que graça que tem, então, se transformar em um brinquedo, Cole? Que eu não tô entendendo. Ah, então você quer virar brinquedo só pra namorar. Ou não, ou falar com o Jamilson ali, ó. Cara, eu tenho certeza que aquela pedra do sul ali chama Jamilson, né? Olha a carinha dele de feliz ali, ó. Né? Esse nome dele não, Paulinho. Qual que é? Caraca, o que que os brinquedos fazem, então, velho? Além de viver, né? Então, tudo isso aqui que você tá vendo, ainda assim, é uma parte onde os humanos têm acesso, certo? Certo, exatamente. Porém, existe um lugar que a dimensão dos brinquedos é o lugar aonde nenhum ser humano pode chegar e lá é muito melhor do que aqui. Caraca, velho, você tá falando sério mesmo? Vamos lá, meu. Siga meus mãos, siga meus mãos, siga meus mãos. Ok, ok, fala, seu Jamilson. É Pedresvaldo, é Pedresvaldo. Toca pra Jamilson, cara, é mais legal. Pelo amor de Deus. A gente vai gostar. Calma aí, a gente tem que fazer um parkour. Ô, Paul, eu sou ruim de parkour, Paul, pelo amor de Deus. Ih, vai, tem que aprender aí, do Paulo, porque o negócio aqui é louco e é um caminho um pouco complicado, um pouco difícil, porém, o resultado é gratificante. Ah, mas isso aqui ajuda também, né, essa chapéuzinho louco aqui, né? Ajuda, porque você dá um pulo assim, o chapéuzinho gira aí, ó. Perfeito. E como se ele é vinca, agora é um brinquedinho. Ah, tá, achei que você... Olha, achei que você tava falando que eu tava abaixo do... Tá bem abaixo do peso... Ô, Paulinho. Assim, eu disse que era ruim no parkour, né? Eu disse. Então, o chapéu ajuda, Paulinho, você não tem como errar, sabe? Eu errei, como que não tem como errar? Ai, dá pra dar um pulo, um super pulo. Olha, mas ele não sabia disso. Olha a minha facilidade. Que top, velho, eu não sabia. Caraca, ok, 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 ok. Tá, o que a gente tem que fazer agora aqui, Paul? Então. Tá vendo isso aqui? A gente consegue brincar nisso daqui. Ah, mas eu já consegui antes. Eu já consegui antes aqui, Paul. Mas eu vou brincar, calma aí, só um minuto aqui, ó. Insiri... É, Paul, você tem conha aí? É, eu preciso de quatro conhas, sim, cara. Tem conha aí. Nossa, mas você também. Eu vou te contar, viu? Você tem aí, Paul, nesse bolso teu, nesse jaleco teu aí? Você tem? Mas é claro, eu sou o cara do ouro, você esqueceu que eu sou um faraó, assim, mas eu não sou um faraó. É, eu peguei aqui. Joga mais um, já aproveita e já joga mais um aí, que depois é só dar um pulão aí. Calma aí, é... Ah, velho, tá de sacanagem que eu vou ter que subir de novo, né? Ah, não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Meu, 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 meu do céu. Calma, calma, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Calma, calma, calma. É que isso aqui é novidade pra mim, né? Eu odeio, eu odeio o parkour, cara. Eu odeio. Paul, os bonecos não fazem mais parkour, não, né? Os brinquedos, só pra saber isso. Faz, todos fazem, todos fazem. É porque você é um boneco um pouco diferente, um pouco, não, né? Eu não tenho as habilidades necessárias. Eu entendo que você acabou de virar brinquedo, mas assim, faz parte. Fechou, fechou. Calma aí, inserir coin. Ok, agora sim, velho, ó. Vou startar aqui e... Meu Deus, eu tô no pé aqui, Michael. Exatamente. Tome cuidado, se você perder aí, você perde na vida real também. Eu tô quase perdendo aqui, Michael. Calma, olha. Cuidado, cuidado. Comi um bichinho aqui, cara. Pera, vou pegar todo mundo, vou pegar todo mundo, vou pegar todo mundo, vou pegar todo mundo, rapaz. Caraca, eu tô bom, tô bom, tô bom. Sei não, viu? Sei não se tá bom mesmo, não. Morreu. É que assim, é que eu gosto de jogar com dificuldades, entendeu? Então, é... De vez em quando assim acontece, mas eu já comi dois bichinhos aqui, ó. Pera. Não. Ai, volta. Pega, pega, pega. Beleza, beleza, beleza. Uou, uou, uou. Beleza, beleza. Tô jogando fino, tô jogando fino, tô jogando fino. É, Cole, acabou as paradinhas aqui, cara. Como que eu vou... Se vira, se vira. Como que eu vou... Cuidado pra não perder. Cuidado pra não perder. Meu Deus, deu um olé. Ai. Cole, eu só tenho mais uma vida, Cole. Eu, eu, eu... Vai perder na vida real. Vai perder na vida real. Pelo amor de Deus, Cole. Não fala isso não, cara. Não fala isso não, cara. Oh, pera, 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 pera. Tem um negocinho aqui que eu posso comer. Beleza. Me alimentei, me alimentei. Meu Deus, ele tá atrás de mim. Corre. Eu tô tão ferrou. Ai, meu Deus do céu. É, Cole, eu acho que esse negócio aqui não é pra mim, não, Cole. Eu acho que, literalmente, eu perdi aqui, cara. Ó, mas eu ganhei 12 tickets aqui, cara. Esse aqui é... Ah, ganhou o ticket. Então agora sim você pode continuar. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Depois tu te devendo quatro moedinhas, viu? Tá me devendo mesmo, que eu vou cobrar. Olha só. Pode vir por aqui. E esse aqui é o túnel da felicidade. Beleza. Tem a namorada aqui no fundo, né? Eu tenho certeza que é o meu cabelo. Não, não. Não é necessariamente a namorada. Então não é da felicidade, não, Cole? Eita, pega. Que que é isso, Cole? Cole, essa é o lugar, a dimensão, né? O lugar dos brinquedos. Caraca! Peraí, então... Mano, os brinquedos são uma cidade, Cole. Que isso, velho? Exatamente. Não é uma cidade meio feia, né? Mas, tipo, é porque é um brinquedo. É, entendi, tá? Eu tenho... Não, eu quero conhecer ela aqui, Cole. Ó, eu já vou avisando que aquele parkourinho eu não faço mais nem se me pagar, tá? Eu já tô avisando. Mas vai ter que fazer, vai ter que fazer. Tem que passar, tem que passar. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Mas, ó, vamos conhecer a cidade, né? Spider-Man, nosso amigo, Spider-Man aqui, ó. Essa aqui, essa... Que isso, velho? Que top, mano! Tá, Cole, vamos lá. Ó o carrinho ali, Cole. Você aqui já tirou carteira, Fih? Você, você... Aqui, ó. Um, dois, você entra nele, entra nele. Esse carro aqui, ele não aceita que ninguém entre nele. Ah, é porque ele tem vida também, né? Entendi. Tá, velho. Vamos conhecer aqui, então, Cole. Você mora alguma casinha aqui, Cole? Eu moro, só que eu não vou falar no meu lugar, não. Senão, você vai me visitar quando eu não quiser. É. Então, tudo bem, né? Tudo bem. Caraca, é realmente uma... Como se fosse uma maquete, né, Cole? Que top, velho. Exatamente. Uma mini cidade, porém, pra gente, é uma cidade normal, né? Porque... Ficamos pititico, pequenininho. Eu até me perdi aqui na cidade. Cadê você, Cole? Eu tô atrás de você aqui, Fih? Eu tô mandando uma mata atlântica aqui, ó. Já passei aqui. Essa aqui é a minha casa, não conta pra ninguém. É, deixa eu ver. Calma, calma, calma. Calma, calma, tô chegando, tô chegando. Essa aí é a tua casa? Essa é a minha casa, não conta pra ninguém. Só pra saber se tem brinquedo TNT? Pra quê? Curiosidade, ué. É que eu sou brinquedo assim, né? Eu tenho que saber aqui, né, curiosidade só, ué. Caraca, Cole, então tudo bem, mano. E agora, o que a gente pode fazer aqui, Cole? Qual ideia que você tem pra gente viver mais algumas horas aqui como meio que brinquedo, né? Que ideia que você tem? Agora nós vamos conhecer o seu lugar, provavelmente, onde você vai morar. É, como assim? Como assim? Eu vou ter uma casinha aqui também, Cole? Oh, caraca. Não, não, não. Pauline, você não mora na cidade. Você é um ET. Ou seja, você mora no espaço. Caraca, pera aí, tem um... Que top, velho, tem até nave espacial. Caraca, Cole, que... Você viu aí, ó, e eles estão vivos, vivos da Silva. É, mas é porque a gente também tá vivo aqui, né? Já que a gente virou brinquedo, eles também... Caraca, velho, que top, mano. Tá, você sabe qual que é o nome desse cara aqui, Cole? Você sabe, você sabe? É o Dente Verde. É... Tudo bem, é porque eu vou acreditar, viu? Porque eu não conheço de Star Wars, não, viu? Só pra te avisar, assim. Tudo bem, mano. Não, ó, tem um Drax aqui que eu sei que eu conheço. Esse cara aqui que eu não faço a mínima ideia. E tem um foguetinho aqui. E aí, Cole, vamos dar um rolê aqui, rapaz? Vamos dar um rolê de foguetinho. Dar um rolê de foguetinho. Vamos pro espaço conhecer a tua casa, Pauline. Você nunca me levou pra tua casa aí, ó. Pra eu conhecer lá, fazer uma visita. Calma aí, eu quero conversar, meu. É, eu acho que ele não vai deixar eu ir, não, hein, Cole? Não vai deixar, não. Tentei, tentei, ele jogou eu pra trás. Vou tentar de novo. Calma, 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 ó. Calma, calma, pulei. Ah, agora foi. Vai, vai, trochão. Vai, filho. Nossa, e esse bonecão aqui olhou na gente, Cole? Então, esse aí, eu não sei o nome dele, porque ele é novo. Ele acabou de chegar aí. Ah, tudo bem, velho. Tá, o que a gente tem mais aqui, Cole? Pera aí, pera aí. Aquela ali é a famosa maquete, meio que o brinquedo lá e tudo mais, da casa do Finn. O Jake e o Finn, meu Deus do céu. Exatamente, Pauline. Olha só, ele tá até aqui, o Finn tá aqui, ó. Oi, cadê o... E o começo tá ali na frente. É... Não, não, não. É que, por um momento, assim, o piadinho me afetou, assim, um pouquinho. Caraca, cadê o Jake e o Será, velho? Meu Deus do céu, mano. Então, vai saber se ele não tá lá dentro da casa, Pauline. Vamos olhar? Vamos olhar? Vamos, 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 vamos. Ai, que top go. Você já... Ô, mano, eu sempre quis entrar nesse... Volta, 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 volta. Ai, meu Deus do céu, cara. O que que foi? Tem que primeiro falar, licença, estou entrando. Pode educar com essa, Pauline. Ô, Finn, é que já tá quase no fim aqui do vídeo, então, desculpa, viu? Dá licença aqui, tá? Dá licença aqui que eu vou entrar aqui, ó. Acho que ele aceitou a cara dele de felicidade lá, Pauline. Meu Deus do céu, mano, que top, velho. Ó, a gente tá exatamente subindo aqui na casa meio que... Ai, meu Deus do céu. Ô, eu só queria encontrar o Jake e o Beeman, mano. Ia ser muito top. Tá, e agora, Pauline? O que que a gente pode fazer aqui? Eu acho que eu não vou fazer aquele parkour, não, porque tem lava ali e você já viu que eu não sou muito bom. Caiu, morreu, né? Eu acho, assim, que agora, né, a gente pode voltar lá pro nosso lugar, pra você pensar aí, né, o que você vai querer da sua vida. Você vai querer ser brinquedo pra sempre ou você vai querer arrumar algum jeito pra voltar a ser humano, entendeu? Hum, só pra saber se você vai ser brinquedo ou vai ser humano? Até... Até hoje eu não encontraram a cura, então, tipo, vou ter que ser brinquedo, né? Ah, então eu vou ter que encontrar a cura de ficar humano, não quero ficar perto de você, não, filho, tá louco? Tudo bem, vamos voltar lá, então, porque eu ainda quero passar uma cantada naquelas bonequinhas lá, Cole. Cole, eu já sei até a cantada que eu vou mandar pra ela aqui, cara. Vou perguntar se o pai dela é padeiro, certeza. Certeza que é... Só pra saber, brinquedo tem pai e mãe ou Cole? Ah... Não sei. Eu, pelo menos, tenho, mas um dos pais são só brinquedos, infelicinho. É, tudo bem. Ai! Que isso? Nossa! Paulinho, Cole, eu fui atacado. Ah, eu entendi o que foi que aconteceu. Lembra daquele orção com cara de brapo? Aquele Fred. Cole, esse quarto aqui não era seu, Cole? Por que você tem um boneco que ele cria a vida realmente, é um animatrônico, Cole? Por quê? Ah, e que tá, quando eu era humano ele não desaparecia, ele não se movia, ele era normal. Agora, eu percebi agora que eu virei brincando, ele tá tentando me atacar. Paulinho, eu acho que ele deve tá, assim, sabe, querendo se vingar de alguma vez que eu deixei ele de canto e tudo mais. Tô ferrado, Paulinho, tô ferrado, você viu? Agora, ele vai começar a bagagem. Como que ele vai sair daqui, Cole, agora? Esperemos que lutar. Toma! Pega suas armas. É... Que arma? Então! Que arma? Vamos pegar. Vamos pegar. Coloca aqui no meu bolso, aqui, coloca aqui no meu bolso. Aí, coloca aí, Cole, coloca aí, coloca aí, enfim, coloca, coloca aí. Já coloquei, meu querido, tá aí no seu bolso, vamos pegar. Calma aí, tá aqui mesmo, aqui, espadona aqui de diamante, aqui, rapaz. Meu Deus do céu, tá? Cole. Cole, faleceu. Eu odeio ele, eu, eu, eu odeio ele, Cole. Aqui, Cole, me ajuda! Ajuda eu a arrebentar ele, Cole! Ai, 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 ai. Já tô indo, já tô indo, vai, Cole. Vai, Cole, me ajuda que eu não consigo chegar perto dele, não, Cole, você que vai ter que arrebentar ele aí, cara. Pelo amor de Deus. Tô arrebentando, tô arrebentando. Ele me bate longe, Cole! Eu não consigo chegar perto dele, não. Que isso? Eita, eu acho que acabou de chegar outra espada de diamante aqui no meu bolso. Calma, 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 deixa que eu pego ele agora, Cole. Eu fiquei preso, eu fiquei preso Eu fiquei preso, eu fiquei preso Eu fiquei preso, eu fiquei preso Pelo amor de Deus, tô forte Ai, tô tentando, tô tentando Cadê ele? Ah, ele voltou O bicho tá louco, o bicho tá louco O que é aquilo, cara? Ele pula, ele é muito poderoso, não sabia que ele era tão poderoso assim não Eu tô com medo, o bicho tá criando vida própria, cara O que é isso, cara? Ai, ele quebrou meu chapéu Ele quebrou meu chapéu Cara, ele é uma purga, o que é isso? É uma purga Cuidado, Paulo, hein, cuidado Eu tô se batendo nele, Cole Ele tá me arrepentando aqui também Fica parado, fica parado, fica parado Que eu consigo acertar ele, eu acho, Cole Não consigo, não consigo, eu sou muito lento de brinquedo Ele me joga longe, ele me joga longe Ai, você é doido, cara Meu Deus do céu, calma Eu nunca Eu odeio esse brinquedo, eu odeio esse brinquedo Esse brinquedo tá possuindo, Cole Você é doido, filho, você é doido Esse brinquedo, ele é do mal, ele é do mal, Paulo Que isso, eu não consigo acertar ele mais, Cole Eu vou ter que dar um super pulo, cara Eu vou ter que dar um super pulo aqui, ó Eu acho que eu vou conseguir dar um super pulo e acertá-lo também Então vai, então vai, então vai, então vai, então vai Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Também não consigo, também não consigo Calma, calma, eu tô tentando chegar aí, velho Que isso? Vou ter que quebrar o Enderman Vou quebrar o Enderman Vou quebrar o brinquedo do Enderman Me perdoa Me ajuda em quebrar, Cole Me ajuda em quebrar aí Eu te ajudo, eu te ajudo Sinto muito o brinquedo Enderman, mas Precisamos disso aqui Desculpa, desculpa Meu Deus, desculpa Desculpa mesmo aqui, ó Isso, foi, agora a gente consegue acertar ele, Cole Vai embora Ou ele me acertar Tá acertando, Paulinho? Ele tá me arrebentando, Cole Que raiva, velho Que raiva desse brinquedo, velho Eu tô bolado Eu não consigo chegar perto dele Miserável Isso, deixa ele te batendo, Cole Deixa ele te batendo Meu Deus do céu, meu Deus do céu Cara, eu odeio esse brinquedo Eu não consigo Eu não consigo chegar perto dele, velho Que brinquedo esquisito Vai Tem que acertar ele de longe Tem que acertar ele de longe Vai, Cole Vai, Cole Vai, Cole Vai, tem que ser um seco Vai, tem que ser Isso Bo Aê Cara, como que você consegue Ai, agora ele quebrou meu chapéu de novo Ai, quebrou meu chapéu Como que você atreve Olha lá Vai, Cole Vai, Cole Arrebenta ele, velho Arrebenta ele que eu não tô conseguindo não, velho Meu Deus do céu Tô sentando Tô sendo mais arrebentado do que ele Ele tá me fazendo de trouxa aqui, cara Que que é isso? Ele corre muito, velho Paulinho, você é uma polenta A mesma coisa que nada, hein Ah, velho, peraí É que eu sou iniciante aqui Vida de brinquedo Iniciante aqui, Cole Perdo Não sabia que tinha um brinquedo mal assim, não Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Cole, você não tem uma outra coisa que a gente consiga acertar nele, não? Talvez uma arminha aí? Se a gente tiver uma arminha, velho Vai ser perfeito Peraí que eu vou procurar dentro do mal Eu vou procurar dentro do mal Aqui, uma arminha daquele jeito Beleza, beleza Enquanto isso eu tô apanhando pra ele aqui, viu? Vou ficar tranquilo aqui que eu vou Ai, meu Deus Cole, eu acho um brinquedo Olha, eu acho que eu encontrei uma arminha de brinquedo Eu odeio o Fred, velho Eu odeio o Cole Calma, eu tô tentando chegar até você, mano Eu tô tentando chegar Ele quebrou meu capacetinho Cole, sai da frente que eu peguei Arminha, arminha Cole, eu acho que você arrebentou ele E eu, você, é... Cole, eu acho que você tem um buraco no seu quarto agora A arma, eu não sabia que era tão efetiva desse jeito Mas, olha pelo lado do mal, Cole Pelo menos a gente conseguiu vencer ele aqui, velho E tá cheio de boneco seu aqui embaixo, tá? Peraí, meu Deus Meu Deus, gente Eu vou finalizar esse vídeo aqui Porque já foi muito maluco Cês viram que a vida de um brinquedo no Minecraft É totalmente esquisita Mas é legal, né? É só o final ali que eu tomei uma sua O Cole não falou pra mim que eu ia tomar a sua, né? Mas tudo bem Mas, gente, seguinte Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar muito like Se inscreve aqui no canal Pra gente alcançar a marca de 300 inscritos E caso você não conheça o Cole Passa lá no canal dele Que vai estar aqui na descrição Tá bom, gente? Então é isso Um forte abraço E, Cole, valeu pelo convite, hein? Enfim, foi legal, hein? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau